Já pesquei do sul da costa do Rei Grande até o Arco Pela, no verão nós ia para o sul e no inverno ia para o norte. Ganhou muito dinheiro? Ganhei, mas farrei muito também. Como é que era a farra de vocês? Se chegava em Itajaí, fechava uma boate daquela lá em Camboriú, se fosse para o norte, passava uma noite em Vitória, ia para aquele lugar e lá já viu, né? A metade do dinheiro ficava pelas seis lugares, por aí a porra. É, tinha muitos que o dinheiro todo ficava lá, né? É, tinha alguns que chegava em terra e pedia vale para trazer para casa. E a família? A família, graças a Deus eu não gastava tudo, né? Não gastava tudo. Mas agora tu continua com o barco, né? É, o barco está lá. Me mostra o barco. É aquele azul, branco. Aqui. Ah não, aqui. É aquele verde lá. Não, o azul com a borda em cima amarela, a casaria em cima amarela, tá vendo? Esse último aqui. Ah, exatamente é. Azul, branco e o teto amarelo, né? A mesma coisa daquela foto que você tirou aí. Ah, tá. Continua com a mesma cor, né? É. E o senhor é feliz hoje? Graças a Deus. Tenho uma família. Sou abençoado. Filho e família. Não tenho que me queixar da vida. Me diga uma coisa, qual foi a importância do doutor Bento aqui na vida de burro? Muito. Foi muito. Muito bom. Uma ótima pessoa, doutor Bento. Aquele... Ele era um dos senhores aqui que ajudou muito, muito, muito. O que que ele fez de bom para um museu? Aquele ali, se você dependesse e falasse com ele, ele ajudava. Doutor Bento, doutor Rodolfo, Terecer, foi o... E aí as obras que ele fez aqui, melhoraram a vida dele? No tempo do doutor Bento era muito bom. Muito bom mesmo. O tempo do doutor Bento era... Teve um pouco de turista naquele tempo. Muito bom mesmo. Trouxe muita coisa boa para a Búzia. Hoje, para o buziano mesmo, o que é mais importante? A pesca ou o turismo? Não, a pesca hoje já era. A pesca hoje já era. O turismo, né? O emprego, né? O pessoal, né? É o que está... Por que a pesca já era? A pesca já era porque... Hoje em dia em Búzia não existe mais pescador. Pescador era naquele, no meu tempo, que a gente passava um mês no mar, um mês e tanto no mar sem ver terra. Hoje em dia não. O pescador vai ali e ele quer vir à noite pra ver a novela, curtir a... Sabe? A Rua das Pedras. Entendeu? Então é uma pescaria sem futuro. Não é aquela pescaria que você vai lá levar 20 dias no mar, 30 pra trazer o ar cheio. Essa pescaria de sair à tarde e voltar às 10 horas da noite, às 11 horas, não ganha nada. O teu nome é contrato? Adalci Francisco da Costa. Que apelido? Daio. Por que todo Búzia não tem apelido? Não sei, rapaz. Eu nem sei por que tem esse apelido Daio. Tu também não sabe? Não. Não sei por que tem esse apelido Daio. Pior que todo mundo me conhece com o Daio, né? O senhor tinha muita terra aqui, né? Não. A gente nasceu na família... Tinha assim. Meu avô tinha. Igual lá na praia de Jeribá. Pai de pai e pai de mãe. A quadra que a gente morava em Jeribá era enorme. Como eu falei, qual é a família que mais roubou terra aqui? Odeon. Odeon que acabou com isso. Naquele tempo, eles compravam lote e cercavam uma... Uma quadra. Uma quadra enorme. Entendeu? Não tinha aquela... O turista chegou aqui e olhava para uma casinha daquela distrito na praia de Jeribá. Falava assim, bô, se a casinha varia, digamos, cem reais hoje, ele oferecia duzentos. Aí na mesma hora, o cara pegava aquele trocadinho e armava outro barraco mais para dentro do mato. E aí só ia distanciando da praia. Essas geradas de praia aqui, igualmente de Jeribá, é tudo pessoal da terra, aquelas casinhas pessoal da terra. E agora tudo. Não deu nada. Eu falei que o terreno aqui antigamente não valia nada. O terreno não valia nada. Esse aqui, ó, trabalhava no Manovo. Quando ele veio, podia comprar... Onde ele comprou o terreno ali do lado da casa dele foi no branco. Podia ter comprado um monte. É, eu não sei como é que comprei. O cara mexia o saco, o cara que tomava conta. Era muito amigo meu, pô, dá como para me ajudar e tal. Eu falei aí na Praia de Barba. O cara mora na Praia de Barba, comprar aqui, ó. O senhor fica triste em ver aquela vida que vocês levavam, donos da praia praticamente, com suas casas na beira do mar. E hoje isso tudo sendo ocupado por pessoas estranhas? Eu fico feliz porque aqui na terra a gente não leva nada. Entendeu? Feliz de vida. Porque é... O que interessa hoje em dia... É uma palavra que não existe mais. Amor próximo. Fica tudo aí. E eu fico feliz do jeito que eu tô. Graças a Deus. Vivo bem. Entendeu? Quantos filhos? Sete. Quantos netos? Pouco neto. São... Três... Dois... São quatro meninas e dois meninos. Dez neto? Não. Ainda não. Tenho duas netas que tá formando pra doutora. Fazendo universidade. Até que ano o senhor estudou? Eu? Eu muito mal sei fazer meu nome. No meu tempo era só botar o dedo e ir embora. O seu filho fez até a quarta série. E agora os netos fazendo universidade. É. Duas. 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 Duas netas que eu tenho. Uma filha minha que tem duas filhas, né? E elas duas estão... Brevemente são doutoras. Elas são quase com diploma na mão. É. Estão lá pra... Só pra Terezópolis. Terezópolis. É. O senhor autoriza a usar tua entrevista na internet e em outras publicações? Ah, você pode botar até no ar. Se tiver que botar nas nuvens, você bota, pendurado. Vai pra nuvem mesmo. É. Ah, até mesmo ser que nós mandamos agora.